Nessa semana foi celebrado um convênio entre a UFPR e a Superintendência do Patrimônio da União. O acordo prevê a expansão das atividades e projetos de identificação e mapeamento de ilhas e outros territórios da Baía de Paranaguá, visando a regularização fundiária. Nesse momento a gente está fazendo um convênio que vai nos permitir ampliar, na realidade, a quantidade de projetos que nós já temos com eles. Buscando a regularização de todas as áreas da União existentes no momento em Pontal do Paraná e dentro de um projeto, esse projeto Caixara, que está identificando e mapeando as ilhas, a área da Baía de Paranaguá. A Baía de Paranaguá é uma área extensa que compreende não somente a cidade portuária, mas dezenas de outras comunidades espalhadas em Pontal do Paraná, Ilha das Peças e do Mel, Superagui e outras localidades. Algumas muito remotas. A iniciativa prevê não somente a identificação e regularização de uma área histórica. Também faz parte do projeto o estudo e compreensão das comunidades ribeirinhas, importantes para a preservação da região. O projeto vem pensando em dar uma garantia para que essas pessoas permaneçam nos seus territórios, e até com uma forma de barreira da especulação imobiliária. As comunidades tradicionais são fundamentais que sejam mantidas nos seus territórios. O patrimônio da União no Paraná abrange cerca de 25 mil propriedades espalhadas pelo Estado. A gestão de todas essas unidades envolve um trabalho árduo e extenso. E como essa parceria aqui, falando da Federal, tende a ajudar? São braços, são parceiros, amigos, que a gente tende a buscar para a solução de problemas. Então a solução qual foi? Buscar apoio, buscar todo esse conhecimento, esse corpo técnico, esse valor e conhecimento que a universidade tem para nos apoiar nessa ação. A área envolvida na parceria é bastante complexa e envolve o contato efetivo com a comunidade para a compreensão mútua. Mais que o levantamento ou patrimônio, é necessário também um contato humanizado que procura, acima de tudo, melhorar a vida das pessoas. O engenheiro tem que ter essa sensibilidade do humano. Então, projetos ambientais, o projeto em comunidades, de como a comunidade vê as obras, de como a comunidade vê os melhoramentos. E a universidade tem esse papel de costurar tecnologia, costurar desenvolvimento e, sobretudo, humanidade. Não é só você chegar lá e fazer a questão técnica, você tem toda uma questão de contato com a comunidade. É uma comunidade que muitas vezes vive em situações que nem a energia elétrica tem e a gente vivencia isso. Para nós vem essa experiência de ter contato com pessoas que têm uma sabedoria ímpar. Muitas vezes a gente aprende com eles lá, a forma de viver, a forma de enxergar o mundo. Isso é muito enriquecedor como professor, com certeza. Eu sempre levo e pretendo levar isso para a sala de aula, essa experiência. Mais essa articulação, que é uma articulação, um convênio entre duas entidades públicas, numa colaboração recíproca e que vai nos ajudar também, incidentalmente, nas nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão, elas acabam se revelando como uma realização efetiva da missão da universidade de fazer a diferença na sociedade.